Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos esperar o pessoal chegar. Bom dia, Rodrigo! Bom dia, Adriele! Bom dia! Gente, vamos lá! Para quem não me conhece, eu sou a Gisele Costa, eu sou cake designer e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um bolo tema Páscoa. Eu quero agradecer a Aline pelo convite, eu fiquei muito feliz com o convite e é uma honra poder compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui com vocês. Legal, já está chegando o pessoal. Isso, vamos compartilhando a live e vamos dar início. Gente, já vai me falando se está bom o áudio, se está bom o vídeo, está dando para ver legal. Se não tiver, a gente muda de lugar. Eu vou lá para a minha cozinha. Adaptei aqui o lugar para tentar fazer com a luz do dia, mas se não tiver bom, eu vou lá para a cozinha. A gente faz lá, não tem problema não. Eu estou sozinha hoje, então eu vou fazer o bolo e vou tentar responder, tá? Então pode dizer que demora um pouquinho, mas a gente vai fazendo dar certo. Então tá, então vamos lá. Ó, tá cortando aí, Silvio? Ó, tá. Oi, Driele, oi, Daniele. Bom dia, Ana. Vamos lá. Gente, eu fiz aqui um bolo, tá? Eu já deixei ele montado. É uma massa de pão de ló, simples, uma massa branca de pão de ló. E eu fiz um recheio de brigadeiro e de leite ninho, tá bom? Eu vou fazer aqui para vocês uma decoração de coelho. Ele é um bolo coelhinho, tá? Então a gente vai usar só o chantininho por cima mesmo, na decoração. E eu vou usar esse topozinho aqui, ó. Um cenário de coelho, né? Ó, com as orelhinhas, tá dando para ver? Aqui. As patinhas, bonitinhas, ó. São todas de tags. Um lacinho, porque o meu coelhinho, ele é chique. E os olhinhos, tá? É mais ou menos a mesma coisa que o unicórnio, né? Porém, agora é com o tema de coelhinho, tá bom? A gente vai utilizar, então, as tags. Então, vamos lá, vamos dar início, né? Eu bati já aqui o meu chantininho, tá? Ó. A receita do meu chantininho é aquela simples, tá? Eu bati 500ml de chantilly, meia lata de leite condensado e seis colheres de leite em pó, tá bom? Eu não bati ele muito, muito, para deixar ele muito duro, porque como eu vou alisar, não tem necessidade de deixar ele muito duro, tá bom? Então, eu fiz nesse ponto aqui, ó. Tá dando pra ver? Né? Vamos lá, então. Coloquei aqui na minha bailarina, tá? O meu bolo. E a gente vai começar aqui pela lateral. Eu, cada um, tem um jeito de fazer, né? De começar. Tem gente que gosta de começar por cima, tem gente que gosta de começar pela lateral. Eu vou começar aqui pela lateral, tá bom? A gente vai alisando. Tô aqui com o meu pão duro. E a espátula maior a gente vai usar depois. Fala pra mim de onde vocês são. Rio das Pedras, a Carla Marins. Bom dia, Thelma. Bom dia, Dirce. Vamos lá. Quando a gente deixa ele um pouquinho mais molinho, ele fica mais fácil de alisar, tá? Por isso que eu gosto de deixar ele um pouquinho mais molinho na hora de alisar o bolo. Passando agora aqui em cima. Eu coloco uma quantidade generosa de chantilly, porque depois a gente vai alisando pra ele não ficar a despedação do bolo, tá? Então eu coloco bastante, mas depois eu vou retirando o excesso. Tá dando pra ouvir aí, né, gente? Tá legal? Portugal, Dirce. Oi, Neia. Tudo bem? Rosiane, bom dia. Ivone, Rio de Janeiro. Legal, gente. Tô muito feliz de poder compartilhar com tanta gente. Aí eu vou alisando aqui o meu bolo, vou cobrindo ele todo e retirando o excesso. Deixar ele bem lisinho. Agora eu vou usar essa espátula maior pra alisar bem ele. Porque como eu não vou usar bico no bolo, eu preciso deixar ele bem, bem lisinho. Deixa eu só retirar esse chantilly aqui. Eu vou usar essa espátula aqui agora pra deixar ele bem, bem lisinho. Tá dando pra ver, gente? Vocês estão conseguindo ver? Quer que eu aproxime mais? Como que tá aí? Mari, bom dia. Gicilene, bom dia. Vamos lá. Então vamos dar continuidade aqui. Eu vou girando a minha bailarina com cuidado pra alisar bem esse bolo. Ô, Karen, tem sim, tem como alisar o bolo sem a bailarina sim, tá? Eu vou tentar tirar ela aqui pra mostrar que dá pra alisar sem a bailarina. Deixa eu só colocar isso aqui. Ó, sem a bailarina você vai ter um pouco de dificuldade. Porque se o seu tabuleiro não corre, se o seu tabuleiro não corre, fica um pouco difícil de alisar. Ó, você vai ter que ir virando com a mão, tá vendo? Ó, dificulta um pouco, mas dá. Eu prefiro com a bailarina. Eu acho que é mais prático, deixa o trabalho melhor. Agora a gente vai alisar a parte de cima do bolo, tá? A gente vai tirando de fora pra dentro. Tá vendo? Tem gente que molha a espátula e passa no bolo, eu acho que não tem necessidade, tá? Tem gente que prefere a espátula um pouco quente, né? Mergulha ela na água quente pra alisar. Aí vai de cada um, né? Eu tenho esse método aqui de fazer, acho que não precisa não. Na parte de cima da decoração do meu bolo, eu vou colocar algumas rosetas. Então não tem essa necessidade de deixar a parte de cima bem lisinha. Precisa deixar a lateral um pouco mais lisa do que a parte de cima, tá bom? Eu vou pegar o meu bico e o outro chantilly que eu bati ele no ponto de bico pra poder decorar. Eu bati esse chantilly, chantininho, um pouco mais firme pra poder usar na decoração, tá? Olha a diferença desse agora. Esse aqui já tá um pouco mais firme, tá vendo, ó? Vocês não conseguindo ver? Ó. Um pouco mais firme do que o anterior que eu usei pra alisar o bolo, tá? Esse daqui eu vou usar no saco de confeitar com bico. Luísa Monteiro, é isso? Lusa Monteiro. É, algumas pessoas, eles usam aquele prato do micro-ondas, né? Que ele gira e tal. Não sei, eu nunca usei, mas é uma dica, né? Ó. Eu vou colocar, é... Eu vou usar aqui, ó, nesse bolo, as tags de coelho. Então, aqui... Na parte da lateral, eu vou fazer os olhos e na parte de cima, eu vou fazer as orelhinhas. Porém, eu preciso primeiro fazer a parte de cima aqui com as rosetas pra poder ver onde eu vou colocar os olhos e a orelhinha, tá bom? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá dando pra ter uma noção, mais ou menos, de como vai ficar no colo, né? Então, vamos lá. As minhas rosetas, eu vou utilizar um bico, que ele é o bico 2M. Ó. É esse aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Tá um pouco escuro. Ó. Ele parece um M, só que ele é um pouco maior. É o 2M. Tá dando pra ver, ó? É esse aqui. Tá bom? Eu vou usar esse bico. E eu vou colorir um pouco de chantilly no tom de rosa. Só vou pegar uma outra... Uma outra vasilha pra gente colorir de rosa. Eu vou usar esse corante aqui, ó. Corante lip gel pink. Ó. Tá dando pra ver? Esse aqui, ó. Dark color, tá bom? Então, eu vou colocar um pouco de chantilly aqui. E vou colocar algumas gotas de rosa, tá bom? E vou mexer. Ó. Não tem segredo, tá, gente? É só umas gotinhas de rosa. A gente vai mexendo pra ver se chega no tom. Se precisar de mais um pouquinho, a gente coloca. Creio que esse aqui já vai ser o suficiente. Não perde o ponto, tá? O chantininho, ó. Coloquei o corante, tô mexendo aqui. Não perde o ponto. Ó. Tá vendo? Aline Santiago. Aline Tiago. Aline é tag, tá? É aquele cenário de bolo, tá? Que a gente faz os toppers, tá vendo? São tags. Ó. Quero um tonzinho de rosa, cor de rosa, pra combinar com o nosso coelhinho. Tá bom? Tá aqui, ó. Ó. Não perdeu o ponto. Tá bom? Ó. Chantininho. Não perdeu o ponto. E tá aqui. Algumas gotinhas só, desse corante, já chegou no tom que a gente quer. Tá bom? Ó. Esse corante aqui, ó. Corante liquid gel dark color, cor pink. Tá bom? Esse rende muito, porque ele é concentrado. Algumas gotinhas já chegam no tom, tá bom? Tá aqui. Vocês preferem que eu faça duas cores na parte de cima ou uma cor só? Mari, o recheio é de brigadeiro com leitininho. Lucy, essas tags eu compro com a Michelle da Bem Me Quer. Ela tem uma página aqui no Facebook chamada Bem Me Quer. Ela só trabalha com tags, com caixinhas personalizadas agora pra Páscoa, tá? Eu compro com ela. Eva, bom dia. Duas cores? Então tá. Então a gente vai fazer com duas cores, tá? Então eu vou pegar mais, mais um, uma vasilha aqui pra gente colorir, mais um chantininho, fazer em azul bebê, pode ser? Então. Jéssica, bom dia. Então tá, então vamos fazer com duas cores. Esse daqui já colori, ó. Vendo? Tá aqui. O rosa a gente vai colorir agora o azul. Eu já vou até colocar já aqui no meu, na minha manga, de confeitar. E aí eu só vou colorir de azul. Outro. Aqui. Aqui. Eliette, o bico é o bico 2M, tá? Ele é parecido com o bico 1M, porém ele é um pouquinho maior, tá? O bico 2M. Vou tirar aqui um pouco o excesso. Aqui. Tá ótimo. Já temos a nossa primeira cor. Deixa eu tirar as tags pra cá. Já temos nossa primeira cor aqui, que é rosa. Cris, o recheio é de brigadeiro com leite ninho. Esse bolo tem mais ou menos 1,5kg, tá? Nem 1,5kg, acho que ele tem 1kg. Nem pesei ele ainda, mas depois a gente pesa. Isso, ele é um bolo de 15cm. Ele tem 1kg, mais ou menos. A gente pesa depois, que a gente terminar. Renata, eu tô usando o chantilly amélia. Eu gosto de usar o amélia pra fazer chantininho. Eu acho que ele fica melhor em chantininho. Tá? Eu vou pegar uma outra vasilha pra gente colorir agora o chantininho azul. Fazer azul. Agora eu vou fazer uma outra cor, porém eu vou usar dois corantes, tá? Pra fazer essa outra cor. Fazer um azul um pouquinho diferente, tá? Vou usar esse aqui mesmo. Ó, eu vou usar esse azul, azul turquesa da Mix. Tá, ó. Azul turquesa da Mix. E o azul marinho, tá? Vai ficar uma cor bem legal. A receita do chantininho é aquela simples, tá? É 500ml de chantilly, meia lata de leite condensado e 6 colheres de leite em pó. Tá bom? Então tá. Então vamos agora colorir o nosso chantininho com a segunda cor. Ó. Lembrando que pra fazer em ponto de bico eu bati um pouquinho mais, tá vendo? Porque como vai o corante ainda, eu vou mexer, vai ficar numa textura adequada, tá bom? Ó, eu vou usar algumas gotinhas só desse corante turquesa, tá? Ele é lindo. Então tá aqui, ó. O nosso chantininho. Três gotinhas de turquesa. E umas duas gotinhas de azul marinho. Então eu vou mexer. Ó, é bem pouquinho, tá gente? A gente mexe o chantininho, não perde o ponto. Ele continua firme. Fica uma cor bem legal. Fica uma azul bebê. Olha que azul bonito que tá ficando. Lu, bom dia. Silvia, bom dia. Ai de Deus, aqui tá o bolo. Ficou escondido. Bom dia, Nino. Lúcia, o nome da página das tags é Bem Me Quer. Eliane, não perdeu muito não. A princípio eu só alisei o bolo. Lucas, bom dia. Vera, bom dia. Vamos lá, vamos dar continuidade. Gente, eu vou convidar vocês pra seguir a minha página. A minha página é Gisele Bolos e Doces. Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu tenho uma logo da minha marca aqui. Eu vou pedir pra Aline deixar o link da minha página aqui. É Gisele Bolos e Doces. O meu Instagram é arroba giselecostacakedesigner. É o meu Instagram. A minha página pessoal é giselecostacakedesigner. E eu também tenho um grupo. O meu grupo de trocas de receita, eu posto vídeos. É Cake Designer Gisele Costa, troca de experiência no Facebook. Tá bom? Bom dia, Débora. Isso, Lucas, me segue. Débora, esse azul é o azul turquesa com o azul marinho da Mix, tá? Bem pouquinho. Passei bem pouquinho, coloquei bem pouquinho de corante e já deu esse azul bonito. Com o azul bebê. Ficou bem legal. Beleza? Não cai. E o chantilinho. Tá bom? Eu usei o chantilly amélia, tá, gente? É, 500 ml de chantilly amélia, meia lata de leite condensado e seis colheres de leite em pó. Bati, ó. Não perdeu o ponto, tá bom? Então, vamos lá colocar numa manga pra gente confeitar. Chegou a hora da parte mais legal, né? Que é confeitar o bolo. Eu adoro trabalhar com bico. Cleide, eu alisei o bolo com chantilinho também. Porém, eu deixei ele um ponto, um ponto, um pouquinho mais, mais mole, tá? Ele tava em ponto de bico, porém um pouquinho mais mole pra poder alisar. Porque senão ele fica com umas bolinhas. Mas é chantilinho também. Alisei com chantilinho e com uma espátula. Então, já temos aqui as duas cores. Cleide, eu alisei ele com a espátula aqui, ó. Tá bom? Sempre reta no bolo. Eu gosto de alisar o bolo na bailarina, né? A espátula reta, parada, vai girando a bailarina. Ok? Flavinha do Rio de Janeiro. Que legal, gente. Ana, meu endereço no Facebook é Gisele Costa. É o meu perfil. A minha página de trabalho é Gisele Bolos e Doces. O meu grupo no Facebook é Cake Designer Gisele Costa. E o meu Instagram é arroba Gisele Costa Cake Designer. Mas se vocês entrarem no meu Facebook, Gisele Costa vai ter todos os links lá, tá? O link da minha página, o link do meu grupo, o link do meu Instagram, tá tudo lá, tá bom? Gisele Costa no Facebook. Eliane Carvalho, bem-vinda. Bem-vinda. Vamos lá, então, decorar? Eu vou primeiro colocar os olhinhos pra gente ter uma noção do que a gente vai fazer em cima do bolo, tá? Pra não ficar nem pra um lado e nem pro outro. Então, a gente centraliza os olhinhos pra ver como que a gente vai decorar a parte de cima do bolo, ok? Então, vamos lá. Ai, vamos colocar brilho no bolo? Vamos burrifar um brilho aqui no bolo? Eu vou pegar, peraí. Coloquei a vodka na bombinha e já tava esquecendo, tá? Eu vou passar pra vocês o que que eu faço, ó. Eu uso esses pozinhos aqui, ó. Tá vendo? Os pozinhos da Sugar Art. É um corante em pó. Na bombinha, desse pulverizador aqui, ó. Você vai colocar uns dois dedinhos de vodka ou cachaça ou álcool de cereais. Álcool de cereais é um pouquinho difícil de achar. Não é em todos os lugares que você encontra álcool de cereais. Então, você pode usar a cachaça ou a vodka. Com a cachaça e com a vodka, ele fica ainda mais bonito, tá? É uma opinião minha, assim. Eu acho que ele pega mais a cor, tá? Não fica com gosto de cachaça o bolo. Não fica com gosto de álcool porque ele vai evaporar, tá bom? E vai ficar somente o brilho. Então, aqui na bombinha, ó, coloquei uns dois dedinhos, tá? De cachaça de vodka. Aqui eu coloquei vodka, tá bom? E duas colheres daquelas de chá, pequenininha. De... Colheres de chá não, gente. Colher de café. Tá? De pó perolado. Tá vendo, ó? É esse pozinho aqui, ó. Perolado da Sugar Art, tá vendo? Deixa eu ver. Bato o chantilly. Não, eu coloco tudo... Carmoni, é isso? Carmoni, olha, eu coloco tudo na batedeira, o chantilly gelado, a meia lata de leite condensado gelado e as seis colheres de sopa de leite em pó e bato tudo junto. Porque se eu bater primeiro o chantilly e depois o leite em pó, ele vai ficar com gruminhos, entendeu? Então, eu já coloco tudo junto e já vou batendo, tá? Então, vamos lá. No pulverizador, na bombinha, dois dedinhos de vodka e duas colherinhas de café desse pó aqui, tá? Pó perolado, ó. Da Sugar Art, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a arte aqui agora. A gente vai sacudir assim, ó. De longe, tá? Vou colocar um pouquinho mais perto aqui, ó. De longe, a gente vai pulverizando aqui no bolo, ó. Eu não sei se vai dar pra ver aí, mas ele vai ficar um bolo mais perolado, tá vendo? Depois a gente coloca um glitter comestível aqui nele, pra deixar ele bem brilhoso, tá bom? O meu tabuleiro aqui, ele é branco. Se você for usar um tabuleiro preto ou um tabuleiro de outra cor, você tem que esperar o álcool secar e você passa um paninho seco, um papel toalha seco. Porque se você passar agora, enquanto ele tá molhado, vai fazer uma meleca, vai ficar tudo brilhante, então é melhor esperar secar, tá? O meu aqui é branco, não dá pra ver porque o pozinho também é branco, tá vendo? Ele é perolado, então não dá pra ver, mas mesmo assim eu vou esperar ele secar um pouco, pra depois eu passar um paninho seco aqui, um papel, pra tirar esse excesso de brilho, tá bom? Agora vamos lá colocar os nossos olhinhos nesse poê. Eu vou virar assim, ó. A gente escolhe a frente do bolo, né? Vou escolher... Vamos escolher aqui, ó. Vamos escolher aqui, frente do bolo. Então a gente vai pegar os olhinhos, tá vendo? As tags aqui, tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver? Então tá. Então a gente vai colocar aqui, ó, os olhinhos do nosso coelho, tá vendo? Minha coordenação motor é um pouco difícil aqui, mas vamos lá. Tá vendo? A gente já colocou um olhinho e agora a gente vai colocar outro olhinho aqui, ó. Vou mais pra baixo. Aqui, ok? Gente, esse olhinho que eu tô usando, ele é tag, né? A gente só encosta. Porém, dá pra fazer esse olhinho de papel arroz. Fica bem legal também, tá bom? Ó, então a gente já fez aqui um olhinho do nosso coelho. Vamos agora começar a decorar com o bico. Ficou um pouquinho torto, né? Tá torto ou tá bom? Não tô conseguindo enxergar. Pro lado direito. Tá bom assim, gente? Tá dando pra ver? Rejane, são tags, tá? É aquele cenário de bolo, tá bom? Não são comestíveis. Depois tem que tirar na hora de cortar o bolo, tá bom? Vamos começar a decorar. Eu vou começar com o meu chantilly aqui, ó, rosa, tá bom? Com o bico 2N. Vou fazer uma rosa bem aqui, ó, entre os dois olhinhos do nosso coelho. Tá dando pra ver, gente? Se não tiver, vocês me avisem. Tá torto o olho? Tá, vamos arrumar então. Deu? Esse tá mais pra baixo, né? Vamos lá. Tá bom agora? Meio torto. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, o bico 2M, tá? Com o nosso chantilly rosa. E vamos fazer umas rosetas, tá? No nosso bolo. Eu vou fazer uma roseta bem aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer e mostrar pra vocês ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, eu aperto e... Giro. Foi. Aqui. Ok? A gente fez a primeira rosa. Agora, eu vou fazer aqui pra trás, tá bom? Eu vou fazer uma... Agora, eu vou fazer duas rosetas, ok? Então, eu vou fazer uma roseta azul. Aqui. Apertou. Girou. Ok? Mais uma. Apertou. Girou. Ok? Deu pra ver? Agora, deu pra ver melhor, né? Vamos lá. Agora, a gente vai com o azul fazer três rosetas. Então, a gente fez uma roseta. Duas. Agora, a gente vai fazer três. Uma. Duas. Apertou. Girou. Ok? Três. Apertou. Girou. Tá dando pra ver, gente? Rosiane, pra fazer esse azul, eu usei... O azul turquesa, da Mix, pra quem chegou agora. E o azul marinho, da Mix, tá? São essas duas cores, eu usei bem pouquinho. Tá bom? E já deu esse tom lindo aqui, esse azul bebê maravilhoso. O bico, Patrícia, é o 2M, tá? Que, Eliane, eu usei o Chantilly Amélia. Lola, eu vou fazer um coelhinho, tá? Eu vou colocar as orelhinhas nele. Parece um unicórnio, mas é um coelho. É esse aqui, ó. Tá? A gente vai colocar depois aqui as orelhinhas, tá? Agora, a gente vai colocar todo... Vem cheio de rosas aqui de um lado do bolo, tá bom? A gente vai começar aqui, ó. Vou intercalando, ó. Azul. Rosa. Azul. Rosa. Assim. Tá dando pra ver? Vamos lá. Vamos continuar. Azul. Assim. E a última agora é de azul. Bem aqui no meio. Assim. Aqui, na parte de baixo, agora, o glitter, o pozinho que eu coloquei com a bombinha, ele já secou. Agora, a gente passa um paninho seco. Passa um paninho seco aqui, ó. Vai saindo todo o pó, o excesso, né? De pó. Aqui embaixo, eu vou passar um pouco de chantilly com o bico pitanguinha, tá? Esse bico pitanguinha, ó. Esse bico pitanguinha, ó. Esse bico pitanguinha, tá vendo, ó? Bico pitanguinha, tá vendo, ó? Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui. Ele é tão pequenininho que eu vou ter que usar o adaptador, tá vendo, ó? Esse adaptador aqui. Então, eu vou colocar aqui o saco e a manga. Coloco o bico aqui no adaptador e fecho pra ele não escapar. E a gente vai fazer uma camadinha aqui de pitanguinhas embaixo pra dar um acabamento aqui no bico. Agora, aqui embaixo, eu vou usar o chantilly branco, tá? Todo branco. A diferença do bico 1M pro 2M é porque o 2M, ele é um pouco maior. Eu acho que as rosas saem um pouco maiores, tá? Zélia de São Paulo, bom dia. Olha, gente, aqui embaixo, eu vou usar o bico pitanguinha, tá? Pequeno. Só pra dar um acabamento nessa lateralzinha do bolo, tá bom? Então, eu vou começar aqui, ó. Tentar virar ao lado pra mostrar pra vocês, ó. A gente faz uma pitanguinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Faz tipo uma conchinha, tá vendo? Em todo o bolo. Tá dando pra ver? Karine, eu usei a forma de 15, tá? De 15 centímetros. Já já a gente pesa pra ver quanto que deu de quilo, tá bom? Creio que um quilo, um quilo em pouquinho, no máximo. O recheio é de brigadeiro e leitininho, tá? A gente vai cortar esse bolo, gente. Vamos mostrar ele por dentro também. Pronto, fechei a lateral com as pitanguinhas brancas. Agora, a gente vai finalizar com as técnicas. Eu vou até pegar já a minha balança pra gente pesar o bolo. Gente, eu acho importante a gente ter balança em casa, tá? Não precisa ser aquela balança top das tops. Tem balanças hoje que elas são bem em conta. Essa daqui, ó. Eu paguei 20 reais nessa balança na época, agora eu já vi dela mais barata, tá? Pra gente ter na cozinha muito bom a gente pesar o ingrediente. Às vezes você fala, ah, eu segui a receita. Arrisca aí, não deu ponto, não deu certo, o bolo não cresceu. Porque você, às vezes, não pesou o seu ingrediente. Se você pesar, é mais chance de dar certo, tá bom? Vamos lá, vamos ver quanto que tem aqui. 1,7 kg, ó. 1,7 kg de bolo. Apesar de ser feito na... Se bem que tem a tara também do... Do prato, né? Foi feito na de 15, porém o recheio de brigadeiro, ele é mais pesado, né? Então, olha lá, ele ficou um pouco mais pesado esse bolo. Vamos lá agora colocar a nossa orelhinha. Vamos ver onde eu coloco. Tá dando pra ver aí, né, gente? Vamos lá. Deixa eu ver, mais ou menos aqui, tá bom assim? Eu não tô conseguindo enxergar. Vamos lá. Ó, vou encaixar aqui. Uma orelhinha. E a outra aqui, ó. Ok? Tá bonitinho? Cleide, eu só encostei os olhinhos no chantilly, tá? Esses daqui não são de papel arroz, tá? Mas tem que tirar na hora de comer. Mas se for de papel arroz, não precisa tirar, tá bom? Agora vamos colocar aqui as patinhas. Gente, eu coloco patinha ou não no coelho? Olha só. Parece um unicórnio, né, Cleusa? Ó, eu coloco as patinhas ou não? Não tem necessidade por patinha. Acho que não, né? Eu ponho assim. Não precisa, né? Vou colocar só um lacinho nele, então. Vamos colocar um lacinho aqui. Porque o nosso coelhinho é uma coelha. Ele é uma menina. Olha só. Ficou um pouco torto, né? Deu pra ver, gente? Olha só como ficou. Sai daqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Agora, Vamos colocar umas pérolas. Vamos colocar pérola? Gente, como que eu faço pérola? A minha tá até acabando. Sabe essas... Chocobol? Como que fala, gente? Aquelas bolinhas de chocobol mesmo? Você coloca num saquinho, Assim. E coloca um pouquinho do pó que você quer. Pode ser fazer umas pérolas rosas, Pérola vermelha, Pérola azul, Tanto faz. Vai depender da cor do pó que você vai usar. Então, você pega as suas bolinhas de chocobol brancas, Coloca num saquinho, Coloca um pouquinho de pó, tá? Aí você mexe, 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 E vai pegar a cor nas suas pérolas. Olha aqui, ó. Tá? É pérola de chocobol. Camila, um beijo. Simone, um beijo. Isso. Aqui, ó. Vamos colocar umas pérolas no nosso bolo. Vamos colocar aqui na frente, ó. Colocar uma aqui. Aqui, outra aqui. Aqui. Tentar colocar uma bem aqui. Aí. Aqui. Aqui, ó. Aqui. Foi. Aqui, aqui. No meio da roseta, a gente coloca uma pérola. E até é bom, porque se a roseta não ficou muito bonita, A gente cobre com a pérola, né? Aí, coloquei. Agora, a gente vai colocar brilho, mais brilho no nosso bolo, tá? Ó. Eu tenho aqui, ó. Esse pozinho. Eu vou chegar bem perto, tá? Esse é o glitter comestível, tá, gente? Ó. Virar aqui. É o nacarado verde. Da sugar art. Tá vendo, ó? Esse daqui é o glitter comestível. Tá bom? A gente pode aplicar direto no bolo. Esse daqui não precisa de bombinha. Desculpa. Não precisa de bombinha. Não precisa misturar com álcool, nem nada. Ele é um glitter comestível, tá? Então, é só aplicar direto no bolo. Ó. A gente vai colocando assim, ó. Direto no bolo, tá bom? Vai dar um brilho nesse bolo. Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, mas essa parte que a gente colocou a bombinha, essa parte em branco, ela tá toda perolada, tá bom? Então, a gente coloca aqui o nosso glitter. Todo bolo. Vou até colocar na parte de baixo também, nas nossas pitanguinhas aqui. Conchinhas, né? Tá aqui, ó. Deu pra ver? Ai, eu não sei se eu coloco as patinhas. Ó. Acho que não vai ficar legal se eu colocar as patinhas, né? Ó. Ah, não sei. Acho que eu não vou pôr as patinhas, não, gente. Eu vou deixar sem as patinhas mesmo. Se ele fosse um pouco mais alto, dava pra colocar as patinhas. Mas ele tá baixo, então eu não vou colocar as patinhas, não. Vou chegar bem mais perto pra vocês, ó. Tá dando pra ver. E assim ficou o nosso bolo, gente, ó. O nosso coelhinho. Ah, então tá. Então vamos colocar, vamos tentar, né? Mas assim, vocês querem? Mas aí vai ficar perto do olho. Ah, não. É melhor deixar sem, gente. Senão vai ficar perto do olho as patinhas, ó. Se ele fosse um pouco mais alto, até daria pra colocar. Mas como ele tá baixo, eu vou deixar sem as patinhas. Tá bom? E aí, vocês gostaram, gente? Você viu que simples? Não tem segredo, né? Não tem segredo. É praticamente alisar um bolo, tá? Com uma ferramenta que deixe ele bem lisinho, tá? Eu usei aquela espátula que eu já mostrei pra vocês. Tá sujinho aqui de chantilly, ó. Tá? Usei o chantilly com ponto um pouquinho mais mole. pra deixar ele mais lisinho. Uma espátula reta e vai girando. Alisa o bolo. E aí a decoração vai de cada um, né? Vai usando a imaginação de vocês pra tá fazendo uma decoração bem legal. Vamos cortar o bolo agora? Quem quer? Corta ou não corta, gente? O que vocês acham? Que eu corto, eu faço essa maldade com esse coelhinho. Então tá, então vamos cortar o bolo. Deixa eu só organizar aqui. Tirar isso aqui. Pra gente cortar o bolo. Vou pegar um prato. Vou cortar a parte de trás aqui do bolo, mas eu vou virar pra vocês, tá bom? Graciele Fernandes, a receita do recheio tá no meu grupo, tá? No meu grupo, no Facebook, o meu grupo se chama Cake Designer Gisele Costa. Tem todas as receitas dos meus recheios lá. E de massa também, tá bom? Gente, eu só vou repassar pra vocês as minhas redes sociais, tá bom? No Facebook, a minha página é Gisele Costa. O meu perfil, Gisele Costa. A minha página de trabalho é Gisele Bolos e Doces. O meu Instagram é arroba Gisele Costa Cake Designer. E o meu grupo, no Facebook, Cake Designer Gisele Costa. Se você entrar no meu perfil do Facebook, Gisele Costa, lá já tem todos os links das minhas redes sociais, tá bom? Vamos cortar o bolo, gente. Vamos fazer essa maldade com o nosso coelhinho, tá? Então tá, vamos cortar um pedação generoso de bolo. Assim. Precisava de uma espátula. Deixa eu pegar essa. Gente, olha essa fatia de bolo. Fala se não é um bolo. Olha isso. Vou deixar ele aqui e vou mostrar pra vocês. Olha só ele por dentro, gente. Ó, tá dando pra ver? Eu vou levantar um pouco mais. Olha aqui ele por dentro. Olha o bonitão. Deu pra ver? Aqui está o nosso bolo de hoje. Ah, eu acho que eu vou comer um pedacinho só pra fazer vontade. Simone, aí depende de quanto é o quilo do bolo, né? Você tem que montar uma tabela referente aos recheios de bolo. Cada bolo, cada recheio é um valor, né? Tem recheio que é mais em conta, tem recheio que é um pouquinho mais caro. Aqui, na minha região, eu sou de Mauá, São Paulo. Esse bolo de brigadeiro, recheio de brigadeiro, eu vendo ele a 42 reais o quilo. Tá bom? Ó, olha só. Deu pra ver? Acho que deu, né? Agora deu, né? O recheio. Aqui, isso. E aqui está a nossa fatia. Hum... Flora, a Aline vai deixar aqui o link, tá? Das minhas redes sociais e a receita desse chantilinho. É aquele simples, tá? É 500ml de chantilly gelado, meia lata de leite condensado e seis colheres de leite em pó. E aqui está nosso coelhinho, a nossa coelhinha, né? Porque ela é uma menina, porque ela está de lacinho. E aqui está por dentro. Legal, gente. Vocês gostaram da minha live? Rapidinha, simples. Mas eu fiz de coração, tá bom? Carol, deu água na boca? Eu vou comer um pedaço. Só pra deixar vocês com mais vontade. A maldade da pessoa. Vou comer um pedaço do bolo. Porque eu sou má fazer igual na Maria Braga. Se tiver bom, eu vou passar embaixo da mesa. Ó, tá dando pra ver? É porque estão os comentários aqui. Olha só. Hum, gente. Que maldade. Hum, hum, hum. Hum. Gente. Não é porque foi eu que fiz, não. Mas está bom pra caramba, viu? Isso, eu vendo a 42 o quilo desse sabor de bolo, tá bom? Juliana, eu não sou má, não. Eu sou muita boazinha. Gente, eu quero agradecer a Aline, tá? Pela oportunidade que ela me deu. Pelo convite que ela me fez pra poder passar um pouquinho do que eu sei aqui pra vocês, tá bom? É, muito obrigada a todo mundo que curtiu aqui, a live, que compartilhou. A live vai ficar salva pra quem chegou depois, tá bom? Agradecer aos parceiros, né? Que, sugar art, que enviou os pozinhos pra gente poder fazer aqui o bolo. A Mix, que mandou os corantes pra gente fazer aqui o bolo. Eu quero agradecer também a Cozê Moda Chef, que me vestiu, né? Com essa dolma aqui que eu amo, eu amo essa dolma, gente. Ele é super confortável. Imagina, Aline, eu que agradeço, viu? De coração mesmo. Eu amei participar desse congresso maravilhoso. Assisti todas as aulas, porque eu amo muito. Daiane, eu sou de Mauá, São Paulo. Carol, sua mãe tá babando. Manda um beijo pra sua mãe. Gente, deixa eu falar uma coisa. Fazer um convite aqui pra vocês, só pra finalizar, tá bom? Eu vou participar da Cake Fest Mauá, dia 6 do 5 de 2018. Eu vou estar lá na Cake Fest Mauá com uma aula show, tá? Vai ser uma feira maravilhosa. Terão oito professores dando aula totalmente gratuitas, tá? Então, pra quem é de São Paulo, do ABC, e tá pertinho aqui de Mauá, vem prestigiar a gente, tá? Aqui na Cake Fest Mauá. Aline, com certeza, estarei junto com você no próximo congresso, com certeza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Aqui tá nosso bolinho por dentro. Eu vou terminar de comer agora meu bolo, porque eu não sou de ferro. Amém, Carol. Deus abençoe você também. Um beijo, Neia. Um beijo, Rosália. Simone. Fiz com carinho, tá, gente? De verdade. Então é isso. Um beijo pra todo mundo. Eu vou agora arrumar essa bagunça. Eu vou comer um pedacinho de bolo. E espero vocês agora lá no meu grupo. Espero vocês lá na minha página. A gente vai se falando por lá também, tá bom? E até o próximo congresso, gente. Amém. Deus abençoe. Abraço pra Carla do Maranhão. É isso aí, gente. Um beijo, um beijo. Eu amei pra participar, tá bom? Fiquem com Deus. E a gente se vê aí nas redes sociais, tá bom? Um beijo, gente. Agora eu vou comer aqui meu bolo. Meu bonitão. Gente, um beijo, tá bom? A live vai ficar salva. Pra quem não viu, possa ver também, tá bom? Beijo no coração de vocês. Beijo. 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 Beijo.